Então meus queridos, olha só, eu estou nesse exato momento nas últimas gravações da atualização das novas aulas lá dentro do meu treinamento, o viver de monetização, tá pessoal? Vai valer a pena os amigos e as amigas terem esperado, tá? Eu vou estar subindo amanhã, no domingo, por que pessoal? Essa semana a gente teve um temporal forte aqui na cidade, eu fiquei praticamente o dia todo e nativo, sem poder estar subindo essas novas aulas agora, eu tive que refazer algumas aulas ali também, tá? Em função disso, tá bom? E eu também vou estar agregando ali, colocando mais conteúdo para vocês, entregando muito mais nessas novas aulas atualizadas, tá? Da pesquisa de mercado avançada, das configurações para canais dark, de como modelar um canal dark para outros idiomas, tá? Lá dos Estados Unidos, para qualquer outro país do mundo, tá pessoal? Então vai valer a pena, tá? Hoje eu não consegui subir, tá? Porque realmente eu estava com as mentorias atrasadas, em função desses imprevistos que eu tive essa semana, o temporal. Ontem também a gente ficou na primeira fase aqui, o wi-fi caindo toda hora, agora voltou ao normal, tá? Mas vai valer a pena o amigo e amiga esperar até amanhã, no domingo, depois das 18 horas, eu vou comunicar a todos aqui, tá? Avisar que todas as novas aulas estão lá dentro do treinamento, tá bom? Então vai valer a pena, sim, o amigo e amiga ter aguardado, tá bom? Eu não esqueci das novas aulas, que realmente teve esse imprevisto, e por um lado foi bom, porque eu estou agregando muito mais coisas agora dentro dessas novas aulas atualizadas. Então vai valer a pena, tá? Então amanhã, a partir das 18 horas do horário de Brasília, tá? Amanhã é domingo, vai pro ar essas novas aulas, e eu vou fazer um vídeo aqui no meu canal do YouTube, comunicando a todos, tá bom, pessoal? E olha só, esse ano, com certeza, a gente vai ter muito aluno, muito aluna, tá? Vivendo de canal Dark por metro quadrado aqui no YouTube. A gente vai revolucionar o YouTube esse ano, de pessoas vivendo de canal Dark em vários países do mundo, fora do Brasil aqui, tá, pessoal? Sem precisar criar canal Dark aqui no Brasil, com RPM alto, tá? Eu vou bater o recorde agora de entrevistados com os mentorados, tá? De mentorados, de pessoas que estão vivendo muito rápido de canal Dark agora, e eu também vou fazer, começar a fazer entrevista de alunos a partir de agora com essas novas aulas. Então vai valer a pena, a gente vai pro topo junto. A gente vai crescer agora, pessoal, a gente vai revolucionar canal Dark em 2024, de pessoas vivendo por metro quadrado aqui no YouTube. Impressionante, eu sempre falo pros amigos, o segredo agora é outro, e não é aqui no Brasil, tá? A gente vai pro topo junto. Então tá, o recado foi dado, meus queridos, agradeço demais a compreensão dos amigos, hoje eu vou até a meia-noite aqui, tá, finalizando aqui as últimas gravações das atualizações lá dentro do meu treinamento lá, o viver de monetização, tá bom? Amanhã eu retorno aqui pra comunicar aos amigos que as aulas estão lá dentro do treinamento, tá bom? E a gente vai, a partir de agora, se ajudando, meu suporte aqui embaixo, pra mais informações, tá bom, meus queridos? Agradeço a compreensão dos amigos que estão na fila aí, do suporte lá. Foi correria pra nessa semana, porque eu tinha, eu acabei atrasando as mentorias também, e peço a compreensão e o carinho de todos aí, tá? Dos mentorados e dos alunos, tá? Mas vai ser por um bom motivo, por uma boa causa, porque o topo é nosso agora em 2024 de Canal Dark, tá? Vemos, amigos, amanhã, lá dentro do meu treinamento com as novas aulas atualizadas do viver de monetização. Uhra! O segredo agora é outro. Música